A televisão brasileira a partir de então tem um novo estilo. Estamos apresentando para todo o Brasil, Del Rubens. Chegou a hora de emoção e alegria. Vamos sorrir e cantar. Batendo palmas, batendo pé. Del Rubens para comandar. Del Rubens para comandar. Alô Brasil, estamos iniciando aqui o nosso programa Del Rubens Sou. Eu vou chamar agora um videoclipe do Rosito de Paulo e o João Viola. O Rosito de Paulo e o João Viola cantaram e gravaram o gosto do seu beijo. Ainda sinto em mim a pouco o gosto do seu beijo. Aquele olhar apaixonado provocando em mim loucuras e desejos. As vezes fico a pensar como foram lindos os nossos momentos. E de repente você foi embora me deixando nesse sofrimento. E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Sem você comigo eu não sei viver. Tudo é tão triste longe de você. Imagino ver outro homem te abraçando, seu corpo todo ele tocando, fazendo você esquecer de mim. Ainda sinto em mim a boca o gosto do seu beijo. Aquele olhar apaixonado provocando em mim loucuras e desejos. As vezes fico a pensar como foram lindos os nossos momentos. E de repente você foi embora me deixando neste sofrimento. E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Sem você comigo eu não sei viver. A minha vida é tão triste assim. Imagino ver outro homem te abraçando, seu corpo todo ele tocando, fazendo você esquecer de mim. E agora o que é que eu faço pra te esquecer? E agora o que é que eu faço pra te esquecer? E agora o que é que eu faço pra te esquecer? Sem você comigo eu não sei viver. A minha vida é tão triste assim. Imagino ver outro homem te abraçando, seu corpo todo ele tocando, fazendo você... Esquecer de mim. Esquecer de mim. Pois é, nós assistimos aí o vídeo do Rosito de Paulo, juntamente com o meu amigo o João Viola também, né? Que é muito bonito, muito bem gravado. Não sei!